O satélite está falando que eu sou um terremoto pequeno, como sempre. Geralmente a gente tem que se fechar primeiro para fazer o chão tremendo. A gente tem que se fechar primeiro para fazer o chão tremendo. A gente tem que se fechar primeiro para fazer o chão tremendo. O chão tremendo. Não acredito nessa cidade, mas acima de tudo nessas pessoas, é assim que vamos progredir a isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. Você deveria estar... E é por isso que você deveria estar... Você deveria estar... E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar... E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. Você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. E é por isso que você deveria estar mais do que seu assustado. Não, acho que está na hora do prodíter. Estas, adeus, porque o Chester está rodando na reserva. Continua isso, no meio do vento. É a mesma análise, tem um ódio de hoje. Os agregados aqui no centro, o que significa que o cadastro... Não, 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 não. Não! Não, 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 não Não, eu só quero saber qual é o plano Eu tenho que fazer uma coisa importante pra isso Espera aí, chefe A minha passificação é o diretor da ecologia e licença da comunidade Eu nunca fui chefe antes Tá bom, aí eu só quero saber qual é o seu plano pra bater no David Copperfield aqui preso Bom, você acabou de perder a segurança material, onde você tava, se escondendo da obra Não, eu tô te ligando, ele sabe que é verdade Porque ele se sabe essa dor de cabeça Mas, olha o que eu peguei em um, dois lados, desde três minutos. Ah, isso é um descanso. O que é isso? Não, não. Mas, estava com a obra que não abre quando prenderam. Talvez tenha algum outro lado. É, eu vi. Ah, ah. Não é que eu peguei em um lado que eu peguei. Quero pedir, por favor. Quanto tempo de errado? Tanta coisa. Eu estou brincando. A leitura de maneira escura que eu tenho é totalmente normal. E aqui é assim. Ela diz que é uma dor de cabeça. Ah, provavelmente é tracada. Você te falha? Não falei. Eu estou rindo. Eu tenho como achar. Então, põe em outro lugar. Não sei o que você quer que eu peguei. Desculpa. Ah, está bom. Vamos ver para vocês resolverem isso. Chester e eu vamos abrir o coração de gêneros misteriosos. O Abacadaba. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.